Opa, está estudando para o concurso da PM Santa Catarina e está sofrendo com raciocínio lógico? Não sabe mais o que fazer para aprender essa matéria? Então vem comigo e vê esse vídeo até o final. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP. E nesse vídeo você vai aprender a acertar todas as questões de RLM com o método MPP. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal aqui e ative as notificações, porque o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico é estar inscrito no nosso canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Mas Renato, eu não sou capaz de aprender raciocínio lógico, eu já tentei de tudo. Gente, se eu não estivesse vivenciando diariamente a transformação na vida dos meus alunos através do método MPP, eu também ia ficar com essa pulga atrás da orelha. Então vamos ver aqui comigo o caso do nosso aluno Alain Delon. Olha pra cá. Apesar de já ser concursado desde 2009 no Serpro, tinha uma grande vontade de trabalhar na Petrobras. E apesar de sempre pontuar bem nas específicas em português, a matemática da Seja Rio sempre me derrubava. Então conheci a metodologia do MPP, que é o método MPP. E comecei a estudar por ela e em 2017 tive êxito e minha aprovação na Petrobras, sendo convocada em julho de 2018. Só tenho a agradecer aos professores Marcão e Renato pelo método de resolução das questões e dizer que continuarei estudando por aqui, pois o céu limite sucesso Alain Delon realizando o seu sonho. Sempre travava na matemática e após o método as coisas aconteceram. Então eu quero que o próximo depoimento seja o seu pós-prova PM Santa Catarina. Então vamos lá começar. Mas antes também, baixe o material da aula por dois motivos. Primeiro, pra você acompanhar a aula. É óbvio, em algum lugar aqui tem o material da aula. Então baixa. E segundo motivo, assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos e participa das pré-vendas dos nossos cursos também exclusivos, pra quem é do nosso e-mail e WhatsApp. Show de bola? Então, se bora lá. Minhas redes sociais estão aqui. Prof.renatooliveiro.com.br Instagram, Facebook, tá? As do Marcão estão ali também. Trocamos like, seguimos de volta. Se bora lá começar a nossa brincadeira. Vamos lá? Ó, assinala a alternativa que contém uma proposição simples. Ele quer a que tenha uma proposição simples. Galera, proposição simples, sentença. É uma sentença afirmativa ou negativa. Pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambas. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo daí, já dá pra gente matar. Se Maria é médico, então sabe biologia. Galera, apareceu um conectivo lógico chamado sentão, que é o condicional. Se tem conectivo lógico, não é proposição simples e sim composta, tá bom? A próxima. O carro é compacto ou utilitário? Conectivo ou, né? Compacto ou utilitário. Não dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então é uma proposição composta. Fernanda e Clara são colegas de classe. Ah, tem o E aqui, Renato. Mas olha só. A proposição simples, ela tem um sujeito e um predicado. Aqui o sujeito é composto. Então tem um sujeito só e um predicado. Botou o E ali, né? Então qual que é a proposição simples? É a letra C. Show de bola? Muito cuidado, né? A encabe, famosa funcabe, né? Adora isso, essa questão é dela, tá? E pra você tirar dúvida, olha a diferença da D e da E. Carlos é guitarrista e Lucas é vocalista. Rafael foi estudar e Beatriz foi ao mercado. Fernanda e Clara são colegas de classe. Uma coisa só. A ideia principal é essa. Proposição simples passa uma ideia só. Proposição composta passa mais de uma. Quando ele fala, Fernanda e Clara são colegas de classe, é uma ideia só. Carlos é guitarrista e Lucas é vocalista. Duas ideias. Matou. Então qual é uma gabarito? Letra C de concurso que eu vou passar. Show de bola? Beleza? Foi? Maravilha, então. Simbora. Vou fazer a próxima. Próxima questão. Então, presta atenção pra você. Não errar isso daqui jamais. Vem comigo. Assinada alternativa que contém a classificação correta para a proposição. Ao lançar-se uma moeda para cima, a face coroa cairá virada para cima ou não cairá virada para cima. Então, a coroa cairá virada para cima ou não cairá virada para cima. Meu Deus! O que é isso, Renato? É uma contradição, tautologia, equivalência, conectivo. Galera, presta atenção. Questões que tem essa estrutura, pega esse bisu aqui do método MPP, para você não errar, tá? Você lembra? Frase, negação da frase. Ou vem o ou, ou vem o erro. Quando tiver essa estrutura, tá? Pega aqui para você não errar. Não precisa montar a tabela verdade, precisa de nada disso. Só seguir o que eu vou te falar. Lembrando, o que é tautologia? É toda proposição, que toda proposição composta, cujo resultado é todo verdadeiro. E o que é a contradição? Toda proposição composta, cujo resultado é todo falso. Então, vamos lá. Toda questão que tiver essa estrutura, frase e negação da frase, tá? Frase e negação da frase. Se tiver o ou na parada, sempre será uma tautologia. Mas se tiver o e, sempre será uma contradição. Então, vamos lá. Frase, negação da frase. Com ou, tautologia, com e, contradição. Essa questão faz isso, ó. Coroa virada para cima, é a frase. Não cairá a virada para cima. É a negação da mesma frase, tá? Negação da frase. Opa, encaixou aqui. Qual conectivo que apareceu? O ou. Se apareceu o ou, significa que há uma o quê? Tautologia. Então, qual é o gabarito? Letra B. Marca o V da vitória. Letra B. Se fosse um E ali, seria contradição. Maravilha, né? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Choribola? Beleza, então. Vamos lá. Fazer a próxima. Simbora. A proposição logicamente equivalente. Olha só. É uma questão de equivalência. Ele quer achar a proposição que é logicamente equivalente, né? A. Não chove ou ocorre vendaval. Galera, equivalências lógicas, vocês têm que saber duas para as provas. Aqui no MPP, nós falamos que é a equivalência 1 e a equivalência 2. Tá legal? A equivalência 1 é o nega tudo. Vou botar aqui para você entender. Inverte. E as duas equivalências relacionam só o Centrão, tá? Então, a equivalência 1 nega tudo e inverte. E a equivalência 2 é o Neymar. O que é o Neymar, galera? Você nega a frente, muda para o ou e mantém atrás, tá? O que é o Neymar? Nega a frente, muda para o ou e mantém atrás. Ou seja, se você tem a equivalência relacionando o ou, você só pode ter que usar a equivalência 2. Nesse caso, tem o ou. Então, a primeira coisa que você vai fazer é trocar o ou pelo Centrão. Porque as equivalências são relacionadas com o Centrão. A primeira não tem troca de troca de conectivo. É o Centrão com o Centrão. Só você negar tudo e inverter. A segunda muda para o ou. E muda para o ou, ou muda para o Centrão. Nesse caso, está o ou, muda para o Centrão. E agora você bota o Neymar para jogar. Nega, mantém. Não chove, fica. Negando, fica. Chove. Mantém. Ocorre Vendaval. Corre. Vendaval. Então, como é que fica? Se chove, então ocorre Vendaval. Essa é a equivalência. Zero trauma. Show de bola? Então, como é que fica a resposta? Letra D. Se chove, então ocorre Vendaval. Gabarito letra D de dado. Marco V da vitória. Que essa é a resposta. Show de bola? Maravilha. Pegou a equivalência para não errar mais? Assim eu espero, hein? Então, simbora lá fazer a próxima. Vamos lá. O que diz aí a próxima questão? Vem comigo. Ó, no Carnaval, 2016, no Maranhão, os foliões foram entrevistados sobre dois tipos de danças. E o resultado registrado na tabela a seguir. De acordo com a tabela, o percentual de foliões que optaram pelos dois tipos de dança, ele que é o percentual que optaram pelos dois tipos. Galera, probleminha de conjunto. Por que probleminha de conjunto? Porque tem interseção. Todo problema que tem interseção é de conjuntos. E deixa eu te falar uma coisa. Como é que você vai fazer? Você pode armar o diagrama, botar X, nada conta se você vai fazer assim. Só que o método MPP é para você ganhar tempo. Otimizar o teu tempo e chegar no teu, realizar o teu objetivo. Tá? Sempre, escuta o que eu vou falar. Eu vou te ensinar o método MPP para encontrar a interseção de dois conjuntos. Tá? Sempre que o problema pedir a interseção de dois conjuntos, sabe o que você vai fazer? Você vai somar todos os valores que você tem. Isso mesmo. 40, 64 e 8. 8 mais 4, 12. 10, 11. 100 e 12%. Tudo bem? Depois que você somar, você vai diminuir do total. Nesse caso, é porcentagem. O total é quanto? 100%. Então, a interseção dos dois ali, os dois tipos, olha como fica fácil. Como é que vai ficar os dois tipos? 112 menos 100. Ou seja, dá 12%. Tá aí, 12%. Letra o quê? B de bola. Dois tipos. Tudo bem? Morreu. Ok? Então, como é que é o que eu faço? Soma todo mundo. Somei todo mundo. 112. Tirei de 100, 12% letra B de bola. Tá aí a resposta. Posso fazer isso sempre? Sempre que forem dois conjuntos. Tá legal? Sempre que forem dois conjuntos, faça desse jeito e você não vai se arrepender. Eu tenho certeza. Vamos lá? Próxima. Simbora. Ó, a afirmação. Não é verdade que se Fátima é paraense, vou separar aqui, se Fátima é paraense, então, Robson é carioca. É logicamente equivalente. Ele falou que é logicamente o quê? Equivalente à afirmação. Então, vamos lá. Logicamente equivalente ali, tá dizendo que é equivalente. Mas olha só. O não é verdade, você tem que ficar ligado. Por quê? Geralmente, né? Antigamente, as questões que falavam não é verdade, eles falavam o quê? Substitui o não é verdade por negação dele. Só que as bancas foram mudando, foram vendo isso, até para ter pegadinhas. Porque senão, vocês vão ver. Depois que tu aprende raciocínio, tu faz as questões rapidinho. É isso que acontece no método do MPP. Faz o curso do PM Santa Catarina, tu acerta tudo no nosso curso. Tu falando sério, porque segue aí. E a gente mostra. A Funcab, a Encab, no caso, ela faz isso daqui. Não é verdade o quê? Você vai ter que analisar opção por opção e vai ver o que está escrito. Tá bom? Por que você vai ter que ver o que está escrito? São duas situações. Aqui está escrito não é verdade. No momento que ele botar não é verdade, tem que ser igual. Toda vez que ele botar não é verdade, vai ser equivalência. E toda vez que ele botar é verdade, vai ser negação. Tudo bem? Não se estressa. Falou, não é verdade o quê? Pá, 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 pá. É logicamente equivalente. Então, vamos lá. Zero trauma. Se aqui estiver escrito não é verdade, eu penso em equivalência. Porque é igual, não é verdade o quê? Não é verdade o quê? É igual. Igualdade e equivalência. Agora, se aqui estiver escrito é verdade, eu penso em negação. Zero trauma. Choro e bola. Então, fala para mim, zero trauma, sim ou não? Beleza? Eu vou estar vendo. Então, vamos lá. Vem comigo. Primeiro. Não é verdade o quê? Equivalência. Tá? Já vou até separar. Aqui está não é verdade o quê? Equivalência. Não é verdade o quê? É igual. Não é verdade o quê? Equivalência. É verdade o quê? Eu penso em negação. Tudo bem? Sempre assim. Choro e bola, não. Agora, vamos lá. Preste atenção. Não é verdade o quê? Aqui não é verdade o quê? Então, eu vou usar equivalência. Aqui está o conectivo ou. Como é que a equivalência que tem o ou é o Neymar, que nós acabamos de aprender. Ele já trocou o ou. Então, para estar certo, ele tem que botar o Neymar em ação. Negar e manter. Então, vamos lá. Fátima é paraense. Aqui ele botou Fátima é paraense. Tinha que estar o quê? Fátima não é paraense, porque ele tem que negar. Então, a resposta não é a letra A. Tudo bem? Agora, vamos para a letra B. Vamos lá? É verdade o quê? Tem que negar isso daqui. É verdade a negação. Como é que é a negação do C, então? Negação do C, então, é o Mané. Como é que é o Mané? Mantém e nega. Esse é o Mané. Mantém e nega. Mané. Então, você tem que ter o E, porque sempre que nega o C, então, vira E. Mantê-la da frente e negar de trás. Vamos ver? Aqui, ó. É verdade, ele botou o E. Show de bola. Agora, tem que manter a da frente e negar de trás, porque é negação. Tá legal? Simples. Fátima é paraense. Aqui, ele botou o quê? Fátima é paraense. Beleza? E tem que negar. Robson é carioca. Ele botou. Robson é carioca. Para estar certo, teria que estar Robson. Não é carioca. Então, letra B está errada. Vamos lá ver a letra C. A letra C não é verdade que já penso em equivalência, né? Conectivo O tem que botar o Neymar para jogar de novo. Correto? Então, vamos lá. Nega e mantém. Então, vamos lá. Fátima é paraense. Nega. Fátima não é paraense. Show. Agora, tem que manter. Robson não é carioca. Aqui está. Robson é carioca. Então, também não é a letra C. Show de bola? Letra D. Outra de equivalência. Tem o coletivo O. Então, tem que botar o Neymar para jogar. Neymar. Nega. Fátima é paraense. O que fica? Fátima não é paraense. Ou, Robson é carioca. Mantém. Robson é carioca. Qual é a letra D? Marca o V da vitória e não R mais isso, tá? Marca aí. Letra E está errada por quê? É verdade e é negação. Negação do C, então, tem que virar o E. Vira o O. Está errado. Então, gabarito, letra D de dado. Show de bola? Essa daí, muito maneira, né? Pegou essa visão. Zero trauma. Não vai errar mais. Assim eu espero, hein, cara? Assim eu espero. Vamos lá? Ah, chegamos ao fim, Renato. Ah, que pena. Mas foi gostosinho, não foi? Isso com zero trauma. Essa é a melhor parte, tá? Gostosinho com zero trauma. Show de bola? Galera, então, olha só. Deixa eu falar com você. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Você está realmente focado na sua aprovação. Agora, eu tenho certeza que com o que eu te ensinei aqui, você vai fazer muita questão. Só que a aprovação é um processo muito mais denso, muito mais, onde você precisa de um passo a passo. Uma coisa muito, como eu posso dizer, muito mais completa, né? Vamos dizer assim, muito mais completa do que essa aula aqui, que deve ter, o que, 20 minutos, sei lá? Então, pensando nisso, nós criamos um curso para PM Santa Catarina. Então, faz uma coisa. Aqui em algum lugar tem um link. Clica. Vem assistir uma aula do curso mesmo e ative. E ative. Olha, vem assistir uma aula do curso e vê os bônus que nós preparamos. Que tem todo a conteúdo de reação de nós com mais dois bônus, tá? Então, não perca. Veja caso de sucesso de alunos nossos e estou te aguardando lá no nosso curso. Se você quer dar e ir para o próximo nível, esse é o curso que vai te levar para o próximo nível. E quando você chega no próximo nível, é que você é realmente aprovado. Eu tenho certeza disso. Choribola e raciocínio é diferencial em qualquer prova, porque muita gente nem olha, tá? Beleza? Então, te vejo lá no nosso curso e vamos à nossa mensagem. Vamos lá? Ó, não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Galera, não para. Tá devagar? Vai, continua. Não para. O lance é não parar. Se você parar, ó, é um louco pressor, cara. Tu tá aqui, ó, aqui atrás, tem um rolo. Se você parar, o rolo vem e te engole. Então, não pare, continue devagar, mas vai. Tudo bem? Choribola? Beleza, então, galera, ó, muito obrigado a todos. Foi sensacional estar aqui com vocês, trocar esses conhecimentos com vocês. E eu te vejo no nosso curso e nas próximas aulas aqui no YouTube. Um beijo, até lá.